Que um ano tem 12 meses, isso todos sabemos. O nome de cada um dos meses, também. Agora, a origem dos nomes dos meses do ano. Você sabe? Se gosta de vídeos como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos vídeos novos aqui na Tubipédia. Tribos latinas que habitavam as Colinas de Alba, antes da fundação do Império Romano, criaram uma divisão do ano em períodos, ou meses, nomeados de acordo com seus deuses. Os romanos adaptaram essa estrutura. No início, o ano tinha 10 meses e começava com Mártios, ou mês de março. Os outros dois meses teriam sido adicionados pelo segundo rei de Roma, Nuna Pompílio, que governou por volta de 700 a.C. Antes da reforma do calendário feita por Júlio César, o calendário tinha os meses sincronizados com o movimento da lua, mas as festas feitas em homenagem aos deuses permaneciam atribuídas às estações do ano. Essa prática gerava uma desordem de 10 dias por ano. Por isso, a cada três anos, um décimo terceiro mês, chamado de intercalares, era adicionado ao calendário. Júlio César, então, reformulou o calendário, contando com a ajuda de matemáticos do Egito, emprestados por Cleópatra. Nessa reforma, o calendário solar ficou estabelecido com os seguintes meses. Notou que esse calendário era quase igual ao nosso atual? É verdade. As diferenças são os meses de Quinquitilis e Sextilis, que deram origem aos meses de julho e agosto. O primeiro mês do ano, Januários, ou janeiro, tem o seu nome em homenagem ao deus Jano, o senhor dos solstícios, que, segundo a mitologia, era o encarregado de iniciar o inverno e o verão. O mês de Februários, para nós fevereiro, se referia a um rito de purificação que em latim se chamava februa. Neste mês do ano, os romanos faziam oferendas e sacrifícios de animais aos deuses do panteão, para que a próxima primavera fosse próspera. O mês de Mártios, ou Março, era dedicado ao deus da guerra, Marte. O deus Marte também regia a geração da vida na mitologia. Por isso, este mês também era o mês do plantio nos campos. O nome do mês de Abrilis, para nós Abril, tem duas hipóteses de origem. Uma para celebrar a deusa do amor, Vênus. Por isso, sempre no primeiro dia deste mês, as mulheres dançavam com coroas de flores. Outra hipótese é de que o nome se originou da palavra em latim Aperil, que traduzido é abrir. Isso faz sentido, pois era nessa época do ano, no hemisfério norte, que abria a primavera. O mês de Maios, ou Maio para nós, era uma homenagem a uma das deusas da primavera, a deusa Maia. Maio ficou conhecido naquela época como o mês do conhecimento. Isto porque, segundo a mitologia, Maia era a mãe do deus Mercúrio. Por sua vez, era a pai da medicina e das ciências ocultas. O mês de junho é uma homenagem a Juno, a esposa de Júpiter. Juno era a guardia do casamento e do bem-estar de todas as mulheres. O mês de julho, inicialmente, era chamado de Kinktilis. Simplesmente, o nome do quinto mês do ano no antigo calendário romano. Lembrando que, como mencionamos no início do vídeo, o ano começava em março. Por isso, julho era o quinto mês e não o sétimo, como é hoje. A mudança de Kinktilis para julho aconteceu em 44 a.C., quando o Senado Romano mudou o nome para Július, em homenagem a Júlio César. O mês de agosto, que era chamado de Sextilis, tinha uma história similar à de julho. Sextilis era apenas o sexto mês do ano. Mas em 27 a.C., o nome foi mudado para Augustus, em homenagem ao imperador César Augusto. Os demais meses do ano têm uma explicação bem simples. Setembro vem de septem, que em latim significa sete. Era, portanto, o sétimo mês do ano. E a mesma lógica se repetiu até o fim do ano. Outubro veio de octuber. Octu é oito. Novembro vem de november. Novem é nove. E dezembro de december. Decem é dez. Esse calendário reformulado por Júlio César passou a ser chamado de calendário juliano. Uma curiosidade. Inicialmente, o mês de fevereiro tinha 29 dias. Ele só passou a ter 28 dias quando mudaram o nome do mês de Sextilis para agosto, em homenagem a César Augusto. Como o mês de homenagem a Júlio César, que era julho, tinha 31 dias e o mês de agosto tinha apenas 30, Eles decidiram tirar então um dia de fevereiro e passar para agosto. Assim, os dois meses em homenagem aos governantes romanos teriam a mesma quantidade de dias, 31. O calendário que seguimos hoje é o calendário gregoriano e não juliano. Qual a diferença entre esses calendários? Quando passamos a usar o calendário gregoriano? Quer saber as respostas? Então escreva aqui embaixo nos comentários gregoriano. Se gostou desse vídeo, não se esqueça, dê um joinha, se inscreva no nosso canal e siga a gente lá nas redes sociais, arroba canal tubipédia. Na descrição do vídeo tem um link ótimo para um livro que fala mais sobre esse assunto. Comprando o livro você aprende mais e ajuda o canal tubipédia. Muito obrigado por sua atenção, até mais!